Olá pessoal boa tarde para vocês estou aqui também diante de outra outra árvore muito bacana que a mesma árvore que ela tá caída por lado do muro né mas é uma árvore que ainda ela não tem flores porque ainda não tá na época também da da primavera mas quando nós chegamos no meio de primavera com certeza você vai observar que ela vai explorar e vai embelezar a cidade embelezar o local e com certeza a natureza é sábia demais tá as suas cascação situação totalmente grossa pessoal nossa nossa e sua madeira bastante firme também ok aí o ipi roxo concordamente deve ter uns 45 ou 50 anos ou mais essa hora aqui ok então isso aqui nós conhecemos ela como o ipi roxo adulto para ver suas madeiras você pode observar que são uma planta bastante idosa também ok um forte abraço fica com deus e até o próximo vídeo para vocês